Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Faz tempo que eu não gravo, né? Graças a Deus, tava bem ocupado Aqui trabalhando com o pessoal Da Vinícola Família Fardo Vamos fazer, tem coisas especiais pra entrar aqui Hoje é só um videozinho Mostrar Vinhozinho do Porto, Vista Alegre Vista Alegre, pra quem não conhece É uma grande marca de louças de Portugal Uma das minhas favoritas Eu falei, não, vou ter que experimentar, né? Uma coisa diferente É sempre boa Cor bem suave, eu adoro Vinho do Porto Isso aqui com chocolate, apesar que esse Hum Tô uma cara bem suave Eu fiz aqui o Santa Eufêmia Que lembra muito, um pouco mais escuro Que o Santa Eufêmia Hum Realmente bem parecido com o Santa Eufêmia Um tinto Um portinho mais suave Mais delicado Não com 70%, 80% do cacau Hum Meio amargo, tranquilo Assim Não vai dar super bem aqui Então é pessoal Super dica da semana Que eu tava devendo faz tempo Vista Alegre Porto Vinho do Porto Delicioso Um grande abraço pra vocês Não esqueçam de se inscrever Deixar o seu like Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.